Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou Margarete Suleiman, eu sou artesã, professora de tricô e crochê. Esse é o meu canal de tricô e eu também tenho um canal de crochê. Se você ainda não conhece, te convido a passar por lá. Aqui nesse canal eu ensino principalmente peças em tricô para bebês. Só que hoje eu trouxe uma peça diferente, eu fiz uma blusa para mim e eu gostei tanto dela que eu quis fazer outra e aproveitar para ensinar vocês a fazerem também, tá? Hoje nós vamos fazer a cor de rosa, eu já tinha feito ela no azul. É um fio lindo, que é o fio Prisma, muito gostoso de trabalhar. Eu usei ele duplo, a seguir eu vou mostrar tudo para vocês. Gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal. Se vocês gostarem e fizerem a blusa, me marquem nas redes sociais, porque eu quero muito ver, quero ver como que ficou. Quero saber se vocês gostaram mais da azul ou da cor de rosa. E aqui também eu tenho o clube de membros aqui do canal. Onde você paga uma quantia por mês e recebe os vídeos antecipadamente, participa do grupo de WhatsApp. Então, tem muitos benefícios, além de contribuir aqui para o meu canal, de contribuir para os meus estudos. Eu já te convido e já deixo aqui o meu muito obrigada. Gostaria de lembrar também que eu tenho apostilas com alguns vídeos aqui do canal. Apóstilas escritas, né? São apostilas digitais com receitas escritas. Qualquer dúvida, só me deixar um recadinho aí, que eu vou responder prontamente para vocês, tá certo? Essa blusa é feita totalmente na agulha circular. Tenho certeza que vocês vão amar tecer. É bem tranquilo, sem nenhuma costura. Bem tranquilo mesmo, feita toda em ponto meia. Vamos lá para a nossa aula. E um bom tricô para vocês. Essa é a minha blusa que eu fiz em azul. Eu não fiz acabamentos em nenhum dos lugares, olha, nem a manga, nem na gola e nem na barra. Isso vai ficar a gosto de vocês. Eu quis que ela ficasse desse modelinho assim mesmo, enroladinho. Mas vocês podem fazer acabamentos aqui na barra. Pode iniciar com acabamentos tipo ponto barra ou ponto tricô aqui também na gola. Nós vamos fazer top down, de cima para baixo. Então, eu não quis fazer o ponto barra nem o ponto tricô. Se vocês não quiserem que ela fique enroladinha assim, vocês podem fazer a barrinha quantas carreiras quiserem de barrinha ou quantas carreiras quiserem de ponto tricô. Então, a nossa blusa vai ser raglan, significa que a gente vai aumentar aqui dos quatro lados, olha, ela vai aumentar dessa forma aqui. E eu coloquei 92 pontos aqui para a minha gola. Que eu acredito que seja um tamanho único. Se vocês quiserem fazer menos pontos, também pode, tá? E aqui, eu aumentei 20 vezes. Na agulha circular, vocês vão poder ir experimentando para ver a altura que vocês querem essa cava, tá? Então, conforme a gente vai tecendo, vocês podem passar um fio de lã nos pontos, tirando da agulha e vai experimentando. Ou então, vocês meçam no seu braço aí a altura que vocês queiram e vão aumentando até dar a altura aqui. Então, olha, aqui da onde eu comecei até o último aumento, eu fiquei com 23 centímetros. Deixa eu virar aqui para mostrar melhor. Então, aqui, olha, os meus 20 aumentos, eu fiquei com 23 centímetros. Que, para mim, é o tamanho que eu gostei. A largura da minha manga, vou medir aqui para vocês. Vocês podem medir também pela largura da manga, até atingir a altura que vocês gostarem aí da manga. Pode medir numa outra camisa ou uma outra blusa que vocês tenham, tá? Olha, 18 centímetros. Então, se vocês medirem a circunferência do braço, vai ficar com 36 centímetros aqui de largura o seu braço, tá? Então, essa vai ser a largura da sua manga. Conforme vocês vão tecendo, vocês vão vendo aí com quantos centímetros está a sua manga e veja aí se está bom. Aqui, olha, então, para esses pontos, para o tamanho de agulha que eu usei com o fio duplo do prisma, tá? E aqui eu fiquei, a minha largura, fiquei com 44 centímetros, significa que eu fiquei com 88, o tamanho total da largura da minha peça. E aqui também, conforme vocês vão aumentando, a largura aqui da sua peça também vai aumentando. Vai aumentando a sua manga, a largura da manga, a largura aqui da peça. Então, vocês têm que ver tudo aí pra ver o tamanho que vocês querem. Se você tiver um busto aqui maior, então, faça mais aumentos aqui também, tá? Mas é super tranquilo, porque vocês podem ir experimentando. Então, vamos lá começar a aula, que é bem fácil, bem tranquila de fazer essa blusa. Não teremos nenhuma costura, a não ser que vocês queiram depois também levantar os pontos aqui. Fazer uma manga mais compridinha, né? Então, aí, vai precisar levantar os pontos aqui pra fazer a manga mais comprida. Na verdade, não arrematar os pontos e deixar em espera pra não precisar levantar. Então, aí, não arremata os pontos, igual o casaquinho de bebê que a gente faz aqui. Aí, só seguir fazendo mais comprido se o seu novelo der, tá bom? Então, vamos lá. O fio que eu vou usar é o fio Prisma, da Círculo. Ele tem 600 metros. Essa cor é a 9666. As agulhas recomendadas vão de 3 a 4,5. Como eu vou usar o fio duplo, eu vou utilizar a agulha número 5. Aí, eu aconselho que vocês façam aí uma amostra pra ver com qual agulha o seu ponto vai ficar mais bonito. Eu vou usar com o fio duplo. O novelo tem 150 gramas, o tex é 250 e ela é 50% algodão e 50% acrílico. Na minha blusa azul, eu comecei do mais claro. Então, eu tirei o fio aqui do lado de fora. Pra essa daqui, eu vou começar com o fio mais escuro. Então, eu vou tirar um fio de cada, olha, já vem com o puxe fácil. Eu vou tirar um fio de cada novelo e vou começar a montar os meus pontos. Então, eu tiro aqui, olha, é bem tranquilo. Ajusto aqui bem e vou montar os meus pontos na agulha. Eu vou montar 92 pontos pra minha, pro meu tamanho. Mas, eu acredito que essa circunferência vai dar pra qualquer tamanho. Porque aqui é o tamanho do pescoço, olha. Então, ele não ficou um tamanho nem grande, nem pequeno. O importante é que passe a sua cabeça aqui. Então, ficou um tamanho bem gostoso, assim. Não ficou uma gola muito fechada e nem uma gola aberta. Eu gostei desse tamanho. Então, eu acho que pra iniciar e pra ficar mais fácil, vai servir pra todo mundo, tá? Então, eu usei aqui a agulha número 5. Você pode usar maior, se quiser. Vamos precisar de quatro marcadores de uma cor e um marcador de outra cor, tá? Eu vou montar 92 pontos normalmente e já retorno com vocês. Pra iniciar aqui, eu estou usando agulha de cabo 60. 60 significa de ponta a ponta, tá? Nesse início, estamos com poucos pontos. Então, o cabo não dá pra ser muito grande. A não ser que você saiba fazer o laço mágico, tá? Então, pra quem sabe usar agulha circular, pode fazer o laço mágico. Ou, se você tiver agulha intercambiável. Intercambiável significa que você pode trocar o cabo, né? A agulha de circular que troca o cabo, ficando maior. No meu caso aqui, então, eu tô começando com o cabo menor, que é pra caber todos os pontos. Nesse início, nós vamos começar com o fio do novelo virado aqui para o direito. E cuidando pra todos os pontos não estar enrolado, ó. Os pontos estão bem certinhos sem estar enrolado. Aqui, pra iniciar e não ficar um degrauzinho, eu vou passar esse primeiro ponto pra agulha da direita. E esse primeiro ponto da agulha da direita, eu vou passar pra agulha da esquerda, olha. Tá? Cruzando esses dois primeiros pontos, tá? O meu ponto está um pouco apertadinho, tá? Porque colocamos agora. Então, vou passar um pra um lado e o outro pro outro. Olha, passo por cima. Como estamos com vários fiozinhos, ó, cuida pra não ficar nenhum fiozinho pra trás. Ó, peguei todos os fiozinhos aqui. Olha, certinho, tá? Aqui, eu vou colocar um marcador de outra cor e vai ser a metade das nossas costas. Antes de começar, eu vim dar uma dica aqui pra vocês, que eu acabei me esquecendo logo no início. Aqui, quando vamos começar a fazer os aumentos, eu já comecei ensinando fazendo os aumentos. E eu me esqueci que a gente precisa fazer algumas carreiras aqui no início. No meu caso, eu fiz seis carreiras, sempre em meia, dando toda a volta pra ela fazer esse enroladinho aqui. Então, antes de começar, como eu comecei com vocês, não se esqueçam de colocar algumas carreiras aqui no início. Como eu vou falar, vocês podem fazer em cordões de tricô, podem fazer o ponto barra, ou pode fazer toda em meia, assim como eu fiz. Então, façam algumas carreiras antes da separação, tá certo? Então, vamos lá para o vídeo. Eu vou deixar 32 pontos frente e costas, e vou deixar 12 pontos pra manga, e mais quatro dos marcadores. Eu vou trabalhar minha peça toda em meia. Como aqui estou na metade das costas, e as minhas costas vai ter 32 pontos, eu vou trabalhar apenas 16. Vamos iniciar com 16 pontos em ponto meia. Fiz aqui os 16 pontos, agora nós vamos fazer uma laçada, um meia e uma laçada. Eu gosto de colocar o fio pra frente e fazer o ponto meia, porque aí, olha, eu já faço a laçada. Tá? Se você quiser, pode fazer a laçada aí, como você está acostumada. Então, eu vou tirar e vou colocar um marcador nesse meio aqui, que é o ponto central dos nossos aumentos. Então, eu coloco o marcador aqui, e a gente sempre vai fazer uma laçada antes e uma laçada depois. Uma carreira a gente faz, na outra carreira não. Então, eu vou fazer uma laçada, e agora eu vou fazer 12 pontos meia, que serão os pontos da nossa manga. Então, uma laçada e 12 meias. Um, dois, três, até 12. Fiz 12 pontos, vou fazer uma laçada, um meia e outra laçada. Vamos colocar um ponto, um marcador aqui nesse ponto, pra gente não se perder. Pra parte da frente, vamos fazer 32 pontos. Vou fazer a laçada, que eu ainda não fiz, e 32 pontos. Laçada, mais 32 pontos. Um, dois, três, até 32. Fiz os pontos da frente, vou fazer uma laçada, um meia e uma laçada. Vamos colocar um marcador aqui nesse meia. E agora, vamos fazer mais 12 pontos, que são os pontos da outra manga. Então, a laçada e 12 pontos. Fiz os 12 pontos, uma laçada, um meia e uma laçada. Coloco aqui o marcador no meia. Vou fazer a laçada e mais 16 pontos, que vão completar aqui os 32. Então, eu já contei, tenho 16 certinho, vou seguir até o marcador. Cheguei aqui no marcador, só vou passar ele pra outra agulha. E agora, essa carreira, nós não vamos fazer as laçadas, que são os aumentos. Vou fazer a carreira inteira em meia. Então, nosso trabalho vai ser assim. Uma carreira inteira em meia, e na próxima, a gente faz as laçadas. Uma em meia e uma de laçadas. Como eu falei pra vocês, eu aumentei 20 vezes. Vocês vão ver aí quantas vezes vai ser necessária pro seu tamanho, tá bom? Então, recapitulando, agora, o nosso trabalho vai ser esse. Essa carreira, eu vou inteira em meia, e na próxima, eu faço aqui. Quando chegar, uma laçada, um meia e uma laçada. Sigo fazendo todos os pontos. Quando chego no marcador, uma laçada, um meia e uma laçada. São quatro vezes de aumento. E esse marcador aqui, é só pra indicar aonde a gente inicia e finaliza a carreira, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui por 20 aumentos. Serão feitas 40 carreiras no total. Uma com aumento, outra sem aumento. Finalizei aqui a minha pala, na altura que eu preciso pro meu corpo, tá? Aqui, eu fiz 20 aumentos, como eu combinei com vocês. Que no meu caso, eu vou ficar com 23 centímetros. Aqui, olha, bem certinho, 23 centímetros. E aqui, de altura, a minha ficou com 19 centímetros, tá? Que é do pescoço até abaixo do busto. Se vocês quiserem fazer maior, é só fazer mais aumentos. Se quiser fazer menor, é só fazer menos aumentos. Estou aqui, no meio das minhas costas, e eu vou trabalhar até chegar ali no ponto marcador, que é esse ponto meia central. As minhas mangas, eu vou arrematar, porque eu não quero manga comprida, nem manga curta. Se vocês quiserem continuar a manga, vocês podem deixar os pontos em espera em um alfinete, ou então, passar um fiozinho de lã, e depois você recupera os pontos e segue fazendo até a altura da manga que você quiser, tá certo? Eu vou trabalhar até chegar aqui, onde seria o meu marcador. Eu acabei não subindo, né? Vou trabalhar até chegar aqui nesse ponto meia central. Aqui, nós começamos com 16 pontos, aumentei 20, eu tenho 36 pontos. Esse ponto que é o do marcador, eu vou trabalhar deixando aqui pra parte das costas. Então, ficamos com 37 pontos aqui. Na manga, nós começamos com 12, aumentamos 40, então, temos 52 pontos aqui. Aqui, esses pontos, eu vou arrematar. Eu vou trabalhar dois pontos, um, dois. Aí, agora, eu pego esse ponto primeiro que nós trabalhamos, que está para o lado de dentro, o segundo ponto, e vou passar por cima do ponto que está para o lado de fora. Olha, passo e jogo pra fora da agulha. Agora, eu vou trabalhar de um em um. Trabalho mais um, venho, pego esse segundo que está para o lado de dentro e jogo por cima do que está para o lado de fora. E vou assim, trabalho um, fico com dois, pego esse segundo que está para o lado de dentro e jogo pra fora. Vou assim, até chegar ali no outro marcador. Nós vamos arrematar, aqui no meu caso, 52. Se você aumentou mais ou menos, você vai ter menos ou mais pontos. Então, arremate até ali, quando chegar no marcador. Vai ficando dessa forma. Cheguei aqui, olha, no outro marcador. Eu trabalho esse ponto do marcador. Arremato esse último. E aqui, ficamos com a nossa manga. Olha só. Depois, ela vai enrolar também. Vai ficar igual aqui no início. E aqui, eu vou trabalhar todos os pontos da frente até chegar no outro marcador. Nós iniciamos com 32, aumentamos 40, ficamos com 72. Aí, vamos somar um do marcador e mais outro do marcador. Vamos ficar com 74 pontos. Então, vou seguir fazendo todos esses pontos até chegar aqui no outro marcador. Cheguei aqui no outro marcador, que é o ponto meia central. Fiquei com os pontos da frente aqui na agulha. E agora, nós vamos arrematar a outra manga. Faço dois pontos da mesma forma. Pego esse primeiro ponto aqui, que está para o lado de dentro. E passo por cima do segundo ponto, que está para o lado de fora. E vou assim. Agora, eu faço mais um. Pego esse que está para o lado de dentro. Cuidando para não soltar os fiozinhos. Olha, aqui soltou um fiozinho, né? A gente ajeita. E agora, eu passo por cima. E vou assim, faço um, arremato um. Agora, é até chegar aqui no outro marcador. Cheguei aqui, olha, no ponto central do marcador. Eu trabalho esse ponto. Arremato aqui o último. E aqui, estou com a outra manga. Olha, ela fica aberta mesmo nessa carreira, tá bom? E agora, aqui, a gente vai trabalhar... Deixa eu fechar aqui, para não perder. A gente vai trabalhar de maneira circular, até o tamanho que vocês quiserem a sua blusa. Se vocês quiserem, até a cintura, até o quadril, ou até mesmo um pouquinho mais do que o quadril. Vai depender aí da sua altura. Vai depender até o seu novelo acabar, né? Se você fez um pouco maior, ou o seu ponto seja um pouquinho mais solto, pode ser também que o seu novelo termine um pouco antes do meu. A minha, eu vou fazer por 60 centímetros no total, que é o tamanho que chega até o meu quadril, tá? Então, eu vou agora só trabalhar em maneira circular, reto, não precisa de aumento, não precisa de nada. Só seguir reto até a altura que você quiser. E depois, é só arrematar da mesma maneira que nós arrematamos aqui. Ou, então, você pode fazer uma barrinha também. Uma barrinha de cordão de tricô, ou uma barrinha de ponto barra. Fica a seu critério. Se você não quiser, que fique esse enroladinho. Eu quis que ficasse enroladinho nas três partes. No início, na manga e no final, tá? Se vocês quiserem fazer a barra da mesma forma, se vocês fizeram aqui, pode fazer também. Eu vou finalizar a minha peça. E volto pra mostrar ela pronta. Vim tecendo a minha blusa, olha só, desde o início ali, quando a gente finalizou a nossa parte da pala aqui, do raglan. Então, eu vim descendo até o tamanho que eu queria. Aqui, olha, vou mostrar pra vocês com quantos centímetros eu fiquei da axila até o final. Aqui, onde a gente uniu a parte ali do busto. Então, eu vim tecendo. E a minha ficou um total de 41 centímetros, tá? Ficou bem compridinha. Aí, vai depender o tamanho que você quer. E aqui, olha, ela do início, desde ali da parte do ombro até o final, ela fica um pouco enroladinha, né? Então, contando aqui com o enroladinho, ela vai ficar em torno de 53, 54 centímetros. E aqui, eu vim arrematando exatamente igual eu fiz com vocês ali na manga. Cheguei aqui, onde estava o meu marcador, bem no início, olha, aqui nós iniciamos. E aí, temos que também finalizar bem aonde nós iniciamos. Meu marcador estava aqui, mas eu acabei tirando. Esse é o meu último ponto. Eu já tirei da agulha. Vou dar uma esticadinha aqui no fio. Vou cortar. Esse fio, vou passar por dentro desse último ponto. Os fiozinhos estão um pouquinho soltos, né? Porque são quatro fiozinhos pra cada novelo. Então, aí, é só ajustar bem. Aí, você vem com agulha de tapeçaria. E vamos esconder bem certinho. Aqui, eu venho aqui esse fio. Olha, eu venho, ó. Aqui está um pouquinho solto, percebam? Porque foi aqui que nós finalizamos. Eu venho aqui nesse primeiro ponto. Coloco a agulha. E ajusto aqui, ó. Pra não ficar um buraco. Volto aqui. Ajusto novamente. Vou para o avesso e vou escondendo esse fio aqui, sem deixar passar pro lado direito, ó. Se tiver um buraquinho, vocês podem vir pra cá pra ajustar também, ó. Tá vendo? Aí, vocês aproveitam pra dar um nozinho. Pra ajustar bem. Se vocês tiverem aí uma cola, que cola algodão ou cola pano, também pode passar antes de arrematar. Tá? É só esconder bem escondido aqui. Pode até cortar o fio maior do que eu cortei. E aí, é só cortar. O mesmo vocês vão fazer aqui pra parte de cima. Nesse início, que eu também ainda não arrematei. Aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês. O meu sobrou ainda bastante fio. Daria pra fazer mais comprido. Tanto é que o fio mais clarinho, olha, nem chegou a ficar aqui no finalzinho. Nem chegou esse bem clarinho rosado. Tá bom? Então, se vocês quiserem fazer mais comprido. Se a sua peça for maior. Então, aqui o fio vai dar e vai sobrar, né? Se vocês usarem o mesmo tamanho que eu fiz. Com o mesmo número de agulhas. Agora, é só arrematar aqui no fim também, que eu não arrematei. E está pronta pra vestir sem nenhuma costura. Olha só que linda que ficou esse degradê. Se vocês fizerem, eu quero que vocês me marquem nas redes sociais. Quero saber se vocês gostaram mais da azul ou da cor de rosa. E é isso. Espero que vocês façam muito sucesso aí com a sua blusa. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.